Música Nesse horário, um dia de semana, lhe surpreende essa multidão aqui? Com certeza, uma multidão extraordinária, que mostra nosso potencial de crescimento de Salvador, eu tenho certeza que o Fernando vai deslanchar. O senhor acredita na candidatura, pode surpreender mais de uma candidatura de São Ronaldo? Não entendi, desculpe. A candidatura de São Ronaldo, os interiores, pode surpreender mais de um? Vai surpreender e vai ser vitoriosa. Tanto aqui, como no interior, ela só faz crescer. Eu tenho certeza que nós vamos construir essa grande vitória. Já tem olhando para a vista, Leão? Já tem na cabeça? Ainda não, estamos avaliando.